Caviar com rapadura Esse homem é uma loucura em minha vida Perco juízo quando a gente faz amor Em cada toque no teu corpo é uma tortura Quando me beija, me dá frio, me dá calor Esse homem me faz todas as vontades Me faz mulher de verdade Quando a gente está na cama Por isso é que eu sou louca por ele A minha vida é toda dele Ninguém segura essa paixão Viver por você é mais que prazer É como orvalho numa rosa Em cada manhã Na manhã, de manhã Viver por você é mais que querer É como a luz do sol surgindo no horizonte azul Todo azul Todo azul Caviar com rapadura Essa mulher é uma loucura em minha vida Perco juízo quando a gente faz amor Em cada toque no teu corpo é uma tortura Quando me beija, me dá frio, me dá calor Essa mulher me faz todas as vontades Vai ser homem de verdade Quando a gente está na cama Por isso é que eu sou louco por ela A minha vida é toda dela Ninguém segura essa paixão Viver por você é mais que prazer É como orvalho numa rosa Em cada manhã Na manhã, de manhã Viver por você é mais que prazer Viver por você é mais que prazer É como a luz do sol surgindo no horizonte azul Todo azul Todo azul Viver por você é mais que prazer É como orvalho numa rosa É como orvalho numa rosa Em cada manhã Na manhã De manhã Viver por você é mais que prazer Viver por você é mais que prazer Viver por você é mais que prazer Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer Por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo era o mesmo sem você Feliz aniversário, meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz No seu sorriso Feliz aniversário, meu amor Que Deus subra de bênção sua vida Cada dia mais chamamos Você é especial em nossas vidas É o forró, catuaba com amendoim O tesão do forró Hoje é o seu aniversário Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer Por te conhecer Por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário Meu amor Que Deus subra de bênção sua vida Feliz aniversário Cada dia mais chamamos Você é especial em nossas vidas Feliz aniversário, meu amor Que tudo se realize em sua vida Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz No seu sorriso Feliz aniversário Quero você de janeiro a janeiro Quero você por inteiro Só pra mim Vem amor Vem ligeiro Me seduzir Vem Não dá pra te lidir com ninguém É só meu O seu amor Vai ser marcação Cerrada Aonde você for Eu vou Quero Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca Quero sua boca em minha boca Ser teu violão Tu detilhando Me deixa louca Você tem direito Sobre mim Pra fazer o que quiser Mulher Você abriu Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar dessa paixão Você é o meu primeiro e derradeiro amor Eu ando Eu ando com seus pés Me dê a mão Por isso onde você for Eu vou Quero você Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra ser sua mulher Sua mulher Quero suas pernas Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão Tu detilhando Me deixa louca Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você Quero você meu homem Pra ser sua mulher Sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão Tu detilhando Me deixa louca Louca, louca Louca, louca Já vi montado em seu alazão Um chapéu de couro Um laço na mão Seu belo charme Me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Como é que é, moçada? O meu barqueiro O meu peão Porque estou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi O meu barqueiro O meu peão Porque estou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Teu amor Valeu, foi Teu calor Valeu, foi Ter você Valeu, foi Meu barqueiro Teu amor Valeu, foi Teu calor Valeu, foi Ter você Valeu, foi Meu barqueiro Segura, Mastruz! Só não machuca! Já tem vontade em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu velho charme me faz cantar Num rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Na pista da paixão E valeu, foi! Ó meu barqueiro, meu pião Com quem estou, meu coração Na pista da paixão E valeu, foi! Eu estou sempre onde ele está Forma vaquejada igual que alguém quer Eu vou seguindo meu pião Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro eu quero, tem o calor Em teus braços quero estar Ó meu barqueiro, meu pião Conquistou meu coração Valeu, valeu, foi! Meu calor, valeu, foi! Deu você, valeu, foi! Meu barqueiro É um forró, mostro escolente Só pra machucar Já vi montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Não fosse um grande lutador Que trabalha com calor Eu posso deixar só com vocês Escuta essa voz linda de vocês Na pista da paixão Ó meu vaqueiro, meu peão Porque estou meu coração Na pista da paixão, me valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Por roubar que jato a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vá que eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Porque estou meu coração Na pista da paixão, me valeu, foi Ó meu vaqueiro, me valeu, foi Na pista da paixão, me valeu, foi Meu amor, valeu, foi Deu valor, valeu, foi Deu você, meu vaqueiro Meu amor, valeu, foi Deu calor, valeu, foi Deu você, valeu, foi Meu vaqueiro Cadê essa galerinha com as duas mãozinhas lá no céu Vamos mexer na palminha da mão, vai Tá bonito demais Vamos mexer na palminha da mãozinha do céu Tchê, 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 tchê Vem sucesso pra baby Oh meu grande amor, e aí? Oh meu grande amor, maravilha Oh meu grande amor, olá É no balanço do corrazão Quem sabe vai cantar, gente, pra gente, solta a voz que eu quero ouvir, vai Debora Nunca pensei que fosse um dia te amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Diz Oh meu grande amor, maravilha Oh meu grande amor Oh meu grande amor, você chegou Foi com chuva de beirão e me levou O fogo quente da paixão E aí? Oh meu grande amor, tá lindo, lindo, quero ouvir mais forte Oh meu grande amor, obrigado a GG Oh meu grande amor, agora eu sei, sei Eu não vivo sem você, eu não vivo sem você, o seu amor Não darei motivos pra você fugir de me, é Meu grande amor, minha estrela é o meu céu Vem por favor, quero provar do seu mel Oh meu grande amor, meu grande amor, minha estrela é o meu céu Galera de maravilha, obrigado Cadê a galera lá de Maceió Valeu, GG E essa é a mais forte Galera de São Miguel Obrigado Carlinhos do Acordeon Oh meu grande amor, meu grande amor, minha estrela é o meu céu Vem por favor, quero provar do seu mel Oh meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor Júnior Gravações de Adalaia Quero ouvir Há muito tempo eu te quero Que maravilha Eu que estou apaixonada Fico calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço quem sou E eu vou me achar Não tem certa ordem Punido é o amor Junta, galera Eu vivo a estudar Com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços Contigo eu faço E o coração Eu quero ouvir É o coração É amor Desejo e paixão Com você Desejo e paixão Por você Desejo que estou apaixonada Com você, eu quero ser feliz Dar em seus braços, beijinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado E o coragem pra falar de amor Viva sonhar com você Eu quero ser feliz Dar em seus braços, beijinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado E o coragem pra falar de amor Pra vocês Demais! Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida E foi embora E foi embora Mas que vai voltar Perdido pro meu coração O seu lugar Ah, 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 ah! E pelo menos meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais Seria seu Você se foi, tem que saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Que me fez sofrer tanto assim Coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida E foi embora Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor Eu achei um cobertor E que nunca deixa o frio E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Vamos embora Essa aqui todo mundo conhece Composição Ferreira Filho Vem Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio 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 Entra pra mim aí Vem Não quero almoçar frente de você Por que? Por favor, não me procure mais Já que sei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Nunca mais Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei Se chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor? Se eu sofrer, se chorar Eu queria estar aqui em gente onde vocês Como é ruim a gente amar sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor? Se eu sofrer, se chorar Eu queria estar ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amada É ruim demais, vamos ver se é curtir mais três com leite Pra você curtir Sou vinte e oito horas de história Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já pensei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto a mais Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei Se chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor? Se eu sofrer, se chorar Eu queria estar ao meu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amada Pra você curtir e recordar Rasco, valeu Rasco, valeu Dorota, valeu Que vai? Bote, pegado e pareia Bote, pegado e pareia Bote, pegado e pareia Não deixe esse boi em pé Bote, pegado e pareia Bote, pegado e pareia E nem tira dor de coco Com as duas mãos e os dois pés Me acorda bem cedinho Com o rádio sintonizado Um locutor bugar e recitava poesia e vida de gado Cada poema trazia tristeza e felicidade Arrocha e o nome, meu filho Vamos acordar na cidade Vamos acordar na cidade Vamos acordar na cidade Vamos acordar na cidade Bote, pegado e pareia Bote, pegado e pareia Bote, pegado e pareia Bote, pegado e pareia Não deixe esse boi em pé Bote, pegado e pareia Bote, pegado e pareia E nem tira dor de coco Com as duas mãos e os dois pés Bote, pegado e pareia Bote, pegado e pareia Bote, pegado e pareia Não deixe esse boi em pé Bote, pegado e pareia Bote, pegado e pareia E nem tira dor de coco Com as duas mãos e os dois pés Já vinha tarde caindo Quando cheguei do trabalho De novo rádios unindo Cavalo, vaqueiro e gado Que locutor já vizia Já falou numa buchada Eu tira gosto apropriado Para dar umas peixadas Mas não pode ficar bebo O animal bravo da coisa Vi vaqueiro marmelado Espinhaço de pão doce Vida de gado é assim O sangue some nas veias Cavalo bom e arisco Nunca precisa de pé Vaqueiro bom não desmonta Pra descansar Não há teia Quando o boi sai do jiquinho Bote, pegado e pareia Mas que corre esse pareia Limão com mel Vida de gado é assim O sangue some nas veias Cavalo bom e arisco Nunca precisa de pé Vaqueiro bom não desmonta Pra descansar Não há teia Quando o boi sai do jiquinho Bote, pegado e pareia Bote, pegado e pareia E nem tirador de coco com as suas mãos e os dois pés Pode pegar de pareia, bote, pode pegar de pareia, bote Pode pegar de pareia, não deixa esse boi em pé Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei, mas sei que foi sem razão Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei e sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei, mas sei que foi sem razão Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei e sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo sinto sede de te amar Sempre que te vejo sinto sede de te amar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer Banda Apelão Uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carrocél Destinui as do amor, eu e você As batidas do nosso coração Certa um ano depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Sem você, porque você não tem Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Banda Apelão Amém 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 Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vem tudo espremecer E as estrelas levando em carro o céu, os sonhos do amor que eu e você As batidas do nosso coração, se acolmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer, oh, o sonho de amor As noites sabem como eu te esperei, não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei, se você é real, por que você não vem? Sonho de amor 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 A paixão continua mais forte do que o mundo Passando a maunilha por cima Vou só começar e quero ouvir você Quanto tempo faz que a gente se deixou E que nosso casamento acabou Me faz falta o seu amor Vem, prometo nossos corretes não serão as mesmas Esqueça aquele frio que você passou O inferno acabou E se por acaso eu não sorri Venha com jeitinho, faça um carimbo em mim Que esse sorriso é só teu Agora você é o que vai baixar Não precisa mais me provocar Que a brincadeira acabou Que a gente ainda vai se encontrar Que isso vai acontecer por mais vezes Tua saudade ainda vai ficar É fim de semana você tá pensando em mim Em todo lugar que eu estou quer comigo ficar Eu sou a rainha e menina Eu sou a sua parceira no forró E quando você me abraçar Aí é que eu danço melhor E quando dançamos eu sinto que estou no ar Seu corpo colado no meu eu não quero parar Eu sei no rio menino é o meu parceiro no forró E quando você me abraçar Que eu danço melhor É dia de festa Tua amor bate em meu coração Você faz carinho e chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia Eu vou ficar sozinha Mas quando amanhecer o dia eu vou ficar sozinha No outro final de semana que eu vou te encontrar É um forró rápido de saia É fim de semana você tá pensando em mim Em todo lugar que eu estou quer comigo ficar Eu sou a rainha e menina Eu sou a sua parceira no forró E quando você me abraçar Aí é que eu danço melhor E quando dançamos eu sinto que estou no ar Seu corpo colado no meu eu não quero parar Você é meu rio menino é o meu parceiro no forró E quando você me abraçar Que eu danço melhor É dia de festa Tua amor bate em meu coração Você faz carinho e chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia eu vou ficar sozinha No outro final de semana que eu vou te encontrar É dia de festa Tua amor bate em meu coração Você faz carinho e chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia eu vou ficar sozinha No outro final de semana que eu vou te encontrar É dia de festa Tua amor bate em meu coração Você faz carinho e chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia eu vou ficar sozinha Mas quando amanhecer o dia eu vou ficar sozinha No outro final de semana que eu vou te encontrar É dia de festa Tua amor bate em meu coração Você faz carinho e chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia eu vou ficar sozinha Por amor eu faço minha loucura se você quiser Recibo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento-me na volta por qualquer parada Eu vou ficar sozinha Só tomando fogo por essa paixão Pode ser que você me tem no coração Eu vejo em seus olhos ao tocar meu corpo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem caça branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Estou de cor de alma em drag em tuas mãos Eu amo você Estou de cor de alma em drag em tuas mãos É tanto amor que esqueço até de mim Você tem caça branca nesse meu coração Eu amo você Estou de cor de alma em drag em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Estou de cor de alma em drag em tuas mãos É tanto amor que esqueço até de mim Oh, 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 oh Boto a mão no fogo por essa paixão Você que você me tem no coração Eu vejo em seus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem caça branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo em drag em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Agora chegou aquele momento muito, muito, muito importante No qual todos vocês No qual todos vocês vão se transformar na voz da Banda Magníficos Porque no coração da Banda Magníficos Cada um de vocês Tem caça branca Eu amo você 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 É tanto amor Que esqueço até De mim Yeah Oh, 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 oh Yeah Uh Olha, vocês não imaginam o tamanho do prazer e o tamanho da emoção Que a Banda Magnífico está hoje aqui realizando um sonho Um sonho que não é só nosso, um sonho que é de vocês também Sejam bem-vindos ao nosso show porque ele foi feito com todo carinho pra cada um de vocês Beleza? E pra eu sentir a energia da galera, levanta o braço e solta o grito Vamos de mais música